Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do The Division, e hoje eu trago pra vocês uma coleção de dicas. Essas dicas vão ajudar vocês que estão começando o jogo agora a otimizarem o seu tempo, o seu ganho de experiência, os seus materiais, as escolhas de vantagem, enfim, uma dica geral pra você avançar com mais suavidade pro endgame. E a primeira coisa que eu gostaria de ter descoberto assim que eu comecei o jogo era a importância de coletar os materiais. Logo que a gente começa, muitas vezes a gente quer avançar mais rápido, quer seguir com a história, e a gente não perde muito tempo explorando o jogo como deveria. Isso quer dizer que muitas sacolas, mochilas, caixas ficam sem ser abertas. Não cometa esse erro. Os itens azuis da fabricação, eles só são conquistados quando você encontra eles pelo cenário, na exploração. Eles não podem ser adquiridos quando você desmancha itens ou até mesmo de oponentes abatidos. Pode ser que isso mude no futuro do jogo, mas atualmente é como o sistema funciona. Isso quer dizer que se você não explorar, não abrir essas caixas durante a sua progressão, muito provavelmente quando você chegar no final, você vai sentir a falta desses itens. Porque tudo o que você constrói vai acabar utilizando uma dessas variações dos componentes de fabricação azul. Então não deixe de explorar, de abrir absolutamente tudo o que você encontrar pelo cenário, se você fizer isso, enquanto você está progredindo pelo jogo, não vai ficar tão maçante, tão cansativo quando você atingir o endgame. Falando também em algo relacionado, vamos conversar sobre os itens que você pega. Como vocês já devem ter reparado, o The Division 2 é bastante generoso no seu loot. Você vai pegar muitos e muitos itens. E você tem três opções com esses itens. A primeira delas é vender. Essa é a opção mais básica. A segunda é desmontar o item para pegar os componentes dele. E a terceira opção, que muita gente não está ligada ou descobre muito tarde, é doar esses itens em projetos disponíveis nas suas colônias. Bom, o dinheiro, que é a primeira opção quando você vende os itens, ele vai ser muito importante no endgame. Tudo o que você faz de recalibragem, comprar novas plantas para construir novos itens, ou mesmo as modificações e fabricações de itens, tudo isso vai custar dinheiro, créditos. Mesmo que seja no começo do jogo e mesmo que a quantidade pareça pouca, não é uma má ideia começar a acumular esse dinheiro. Senão você também pode sentir falta dele no endgame. Agora a segunda opção, que também pode ser balanceada com a primeira, é a aquisição de materiais. Da mesma forma, esses materiais vão ser fundamentais para quando você decidir partir para a fabricação dos seus próprios itens. Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe. No Dead Division 2 existe uma capacidade máxima de itens de fabricação que você pode carregar. Repare nisso, tome cuidado, se quando você for desmanchar um item aparecer um lembrete, um aviso dizendo que você não vai ganhar mais materiais porque você já está cheio, não desmanche esse item porque você vai estar destruindo ele por nada. Se você encher o seu inventário, você não vai ganhar mais aqueles componentes. Os itens mais básicos que você ganha, você vai se encher rapidamente. Como eu disse, o jogo é bastante generoso no loot, então se você desmanchar com regularidade, você vai chegar nesse limite fácil. Existe uma vantagem que amplia a sua capacidade de carregar esses componentes, esses itens. Então não seria uma má ideia investir alguns pontinhos nela logo cedo no jogo para você não sofrer disso, ou pelo menos conseguir carregar mais antes de chegar no seu limite. Mais uma vez, lembre-se, os componentes azuis, eles não são obtidos desmanchando, apenas coletando pelo cenário. Então é uma boa ideia você manter logo no começo do jogo um equilíbrio entre o que você desmancha e o que você vende para adquirir créditos. Ambos os elementos serão necessários para o seu endgame. E aí chegamos com a terceira opção, que é fazer a doação para os projetos nas colônias. E eu vou discutir isso em mais detalhes, porque aqui é bastante importante para o próximo tópico que eu quero conversar com vocês, que é o ganho de experiência. Para otimizar o seu ganho de experiência, de forma legal, sem glitches, sem roubar o jogo, nada disso. Apenas tomando as prioridades e fazendo da maneira mais correta. Você tem a opção primeiro de investir nas vantagens. Aqui você tem uma seleção de vantagem, que te concede vários bônus extras de experiência, conforme você realiza kills, ações em combate diferentes. Então, por exemplo, no nível 1 dela, quando você compra ela, suas kills por headshot, por tiros na cabeça, elas vão te contar mais experiência. No nível 2, o mesmo acontece quando você elimina múltiplos oponentes de uma mesma vez. Então existem outros benefícios também, e eu recomendo que você compre essa vantagem o mais cedo possível. Porque isso vai valer para o resto do jogo. Então, quanto antes você tiver acesso a mais experiência, melhor é. Era o Frisak, o The Division, apesar de ir até o nível 30, é só lá que você começa o endgame, e você continua tendo a sua progressão para desbloquear mais caixas de equipamento. Então, é uma vantagem imensurável no jogo, você ter mais acesso a experiência mais cedo. Esse bônus concedido, ele vai ser dado após finalizar o combate, e vai aparecer no canto inferior esquerdo da sua tela. A segunda dica que eu dou com relação a experiência, é justamente os projetos das colônias, que eu estava comentando com vocês mais cedo no vídeo. Muita gente negligencia isso, mas elas concedem muita experiência. Então não deixe passar e realize elas o mais rápido que você conseguir acesso a esses projetos. Em geral, eles envolvem realizar algumas tarefas na área em que a colônia está localizada, e também doar materiais, que podem ser peças de armadura. Uma dica que eu dou é que essas armaduras podem ser compradas nos vendedores e já doadas para o projeto. Então se você não tiver, por exemplo, duas joelheiras para doar, você pode ir para um vendedor que tenha elas comprar e então fazer a doação. E um detalhe interessante é que esses projetos podem ser acessados a qualquer momento. Não requer que você visite a colônia para fazer a doação, apenas para coletar a recompensa. Então quando você abre o mapa do jogo, em uma das abas que você pode selecionar, você pode visualizar todos os seus projetos e nessa tela fazer as doações. Então se você quiser, por exemplo, liberar um espaço do seu inventário, você pode doar diretamente dessa tela. Uma boa maneira também de acompanhar o seu progresso no projeto que você está tentando finalizar. E eu tenho uma dica final para vocês que envolve os equipamentos. Se você atingir o endgame, você vai abrir a opção de recalibragem dos seus equipamentos. Isso permite que você modifique eles alterando o talento que está naquela peça, seja arma, seja armadura. Para realizar essa troca, você vai precisar de um outro item que tenha o talento que você quer substituir. Então se você, durante o seu jogo, encontrar uma armadura ou uma arma que tenha um talento que te interessa, guarde essa peça, jogue ela no baú, porque futuramente quando você atingir o processo de recalibragem, aquelas rolagens, aqueles talentos podem te interessar. Como um exemplo para vocês, se você pegar uma armadura que concede mais 15% de resistência contra inimigos de elite, você pode guardar isso no seu baú. Quando você chegar no endgame, já estiver com a peça que você realmente quer usar com a rolagem legal, com talvez o set de armadura que te agrada, você vai poder inserir então esse bônus da armadura que você tinha previamente nessa peça mais forte. Então não descarte os itens com boas rolagens. Guardem eles porque podem ser úteis mais para frente. Bom meus amigos, por enquanto é só. Esse vídeo é uma reunião de dicas. Acho que se eu já soubesse isso desde o começo do jogo, eu teria economizado muito tempo e otimizado o meu progresso no jogo. Eu espero que isso ajude aqueles que estão chegando no jogo agora e facilite um pouco essa progressão no jogo, porque ele tem muito conteúdo e é fácil de você passar sem perceber esses detalhes que eu citei. Eu agradeço a presença de vocês comigo em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos, até o próximo e valeu! Um grande abraço a todos.